Vamos começar com o Ronaldo Fraga, que é um grande estilista e o Ronaldo Fraga, ele fez a coleção Primavera-Verão 2016 e foi muito bonita a coleção que ele fez porque ele reuniu senhoras, ele fez na verdade sereias urbanas e aí ele chamou senhoras para representarem as sereias, ficou um desfile magnífico com um cenário muito bonito, era uma mistura de pneus ali e as sereias no meio ali, muito bonito, muito bonito foi. E o Ronaldo então fez essa coleção, vamos dar uma olhada no desfile do Ronaldo Fraga. E aí 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 Eu tava conversando com a Selena e com a Evani que eu nunca fiquei perto de duas sereias de verdade e agora eu estou aqui, tô muito feliz, eu queria que vocês contassem pra mim, como é que foi esse convite do Ronaldo e depois eu quero saber como é que, a emoção da passarela. Olha, o Ronaldo é um grande amigo, desde 1995 a gente se conhece, ele morava em Londres, eu também. E a gente sempre teve contato, ele sempre prestigiou, me prestigiou com convites. É a quarta vez que eu participo dos desfiles dele. E o de hoje foi muito emocionante, porque realmente eu me senti dentro do mar uma sereia de corpo e alma. E o de hoje foi muito emocionante, porque realmente eu me senti dentro do mar. Eu gostei demais e eu gosto muito do Ronaldo. Nós nos conhecemos porque o filho dele é colega do meu neto. Então a gente na escola, a gente encontra, e eu gosto mais dele, da mulher dele e tal. Então a gente tem esse entrosamento, além de desfile, de loja, de tudo isso. E foi a primeira vez na passarela também? Foi, o meu foi, sabe? Eu já fiz outras artes. Eu já fiz outras artes. Tchau. Tchau.